O número de mulheres líderes de empresa tem crescido cada vez mais. Por conta disso é que o SEBRAE realiza na próxima semana o Encontro de Mulheres Empreendedoras no município de Três Lagoas, Água Clara e também Ribas do Rio Pardo. Três Lagoas é uma das três cidades que vai sediar o evento Encontro de Mulheres Empreendedoras liderado pelo SEBRAE na próxima semana. Para falar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou conversar com a gerente regional, Josi Signori. Josi, obrigada por falar conosco. O que vai ser o evento? O evento consiste em convidar mulheres, mulheres empreendedoras, mulheres em situação de vulnerabilidade, mulheres que atuam como líderes nas suas empresas, para a gente ter uma abordagem sobre liderança. Em tempos atuais, como ser líder de si mesma, como gerenciar a sua empresa, como tomar decisões e como se empoderar, sendo ali a líder principal do seu negócio. E também trazer para as mulheres em situação de vulnerabilidade, oportunidades de negócios. Trazer conexão, trazer tendências de mercado e falar de negócios. Eu acredito que antes o SEBRAE trabalhava muito de forma pontual com as mulheres. Hoje, o SEBRAE delas é um programa que tem mais de 400 mulheres no nosso estado. Então, a gente está falando de um evento que não é só para a grande empreendedora. A pequenininha também está convidada. Às vezes, aquela que tem ainda o sonho, está com o seu CPF e não tem um CNPJ, mas tem vontade de empreender. Então, falar das possibilidades, das oportunidades em territórios que estão se expandindo. Então, será em Três Lagoas, iniciando aqui, dia 25 de outubro, 26 em Água Clara, um município que também tem ali como corredor da celulose, várias empresas indo para a questão de florestas, aumento também da sua produtividade florestal. E Ribas do Rio Pardo, que recebe o grande investimento da Suzano. E o nosso programa de SEBRAE delas também tem, nesta ação, uma parceria com a Suzano e as prefeituras municipais. Haverá palestras durante esse encontro? Haverá palestras nesse encontro de negócios. A nossa palestrante é a consultora Michele, uma consultora renomada que trabalha conosco no SEBRAE delas. E falar desse protagonismo feminino tem muito a ver com o nosso dia a dia, né? Nós mulheres, nós que trabalhamos ativamente com as empresas, trabalhamos com as prefeituras, trabalhamos em casa, temos jornada tripla. Então, é intensificar este potencial feminino. Como se inscrever? Ainda dá tempo, Josias? Sim, você pode estar fazendo contato aqui com o nosso SEBRAE em Três Lagoas, com as prefeituras municipais de Ribas do Rio Pardo, de Água Clara, com as salas do empreendedor, ou pelos nossos sites, pela nossa página ali de Facebook e Instagram. Eu acredito que o SEBRAE tem várias formas aí de fazer essa porta de entrada de inscrição. Uma última pergunta. A custo, tanto na inscrição quanto na participação? Não, este encontro é gratuito, é muito bem preparado. Teremos aí uma abordagem inicial de empoderamento feminino, mas vamos tratar de negócios. E você traz somente a sua boa vontade de liderar e de ser uma mulher feliz. Tá certo, Josi. Obrigada pelas informações. Como a Josi falou, é totalmente gratuito, só mesmo a boa vontade e a vontade de aprender, né? Só reforçando, o encontro vai ser no dia 25 de outubro, a partir das 6 horas da tarde. Ainda dá tempo de fazer sua inscrição, é só comparecer na sede do SEBRAE aqui em Três Lagoas. Ainda dá tempo de fazer sua inscrição, é só comparecer na sede do SEBRAE aqui em Três Lagoas.